Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. É um evento interessante por iniciativa da escola, onde tem que preparar os seus professores para trabalhar uma dinâmica diferenciada para os seus alunos e diversificada. Então, muitas vezes acontecem situações que todo mundo faz alguma coisa diferente. Mas o que é esse diferente? Então, a necessidade de buscar professores com experiência de outros estados, de outros países. Ou a mesma que no Rio Grande do Sul tem muitos professores com experiência diferenciada, que estão fazendo mestrado, doutorado, estudando especificamente isso. Nesse caso aqui, nós temos uma oficina que é o desafio da aprendizagem cognitiva. O desafio da aprendizagem cognitiva é fazer com que a criança, o adolescente, ele trabalhe pensando. Então, não é uma coisa tão simples assim como que é dar aula de qualquer forma. Então, nós temos que quebrar algumas barreiras. E uma das barreiras que nós quebramos é que o professor tem que esgotar todas as possibilidades de ensinar. Esgotar todas as possibilidades de ensinar. E para ele fazer isso, ele tem que libertar do conhecimento. O conhecimento não é só do professor. O conhecimento é da comunidade, o conhecimento é do aluno, o conhecimento são das pessoas. O conhecimento é livre e o conhecimento liberta. Então, essa é a ação pedagógica que aconteceu aqui e foi extraordinária. Nós tivemos a participação de mais ou menos 160 professores e 150 alunos pela manhã e 100 alunos pela tarde. No total, isso aí faz uma reflexão muito grande. Então, é essa a ideia do projeto. É compartilhar o conhecimento com todos. E eu fiquei muito feliz pela recepção que eu tive aqui em TAPS. A recepção que eu estou falando não é só a questão do calor humano, da atenção. É a recepção de interesse dos professores. Professores interessados, comprometidos com a educação de TAPS. Eles querem melhorar o IDH do município. E para isso, eles precisam de novas práticas. Então, todos os professores interessados, Os professores aqui já saíram com a ideia de fazer atividades diferenciadas, diversificadas. Então, eles olharam que coisas simples nós podemos fazer coisas diferentes. Vamos fazer um tabuleirinho aqui. Nós temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, aqui é interessante que são tampinhas. Nós, professores, gostamos de trabalhar com o caderno cheio. Eu, com a minha ação pedagógica, junto com meus grupos lá que trabalham isso aqui, nós gostamos de trabalhar com a mente cheia, diferente do caderno cheio. Os alunos precisam de atividades para o cérebro. Então, eles têm que aprender o conteúdo. Para aprender o conteúdo, deixa eu dar uma olhadinha aqui como que fica fácil. 1 mais 9, 10. 8 mais 2, 10. 7 mais 3, 10. 6 mais 4, 10. Sobrou 5. 10 mais 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. 45. O senhor viu a velocidade dessa soma? As crianças, como eles começam a fazer isso, eles ficam muito rápidos no cálculo mental. Agora, imagine essa situação eu passando no quadro nesse momento. Eu tenho que passar uma continha, ele tem que copiar, e depois ele tem que resolver, e depois tem que fazer a correção. Aqui fica mais rápido e mais interessante para a criança, porque é um material significativo e prático. Então, essa é a ideia da oficina. É com que a criança se liberte desse sistema educacional que exige muitas burocracias. Obrigada. 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 Obrigada.